Olá pessoal, eu sou o Pablo da Oddbooks Encadernação. Hoje eu trago para vocês aqui esse livro do Leo Wiener, que é o Africa and the Discovery of America, volume 1. O cliente nos enviou o PDF e pediu que confeccionasse esse exemplar. Com lombada baulada, com motivos decorativos na lombada e na capa. Acho que ficou bem legal essa decoração. Aqui uma folha de guarda em papel marmorizado impresso. O PDF estava em ótimo estado. Eu sempre observo aqui que a qualidade da impressão depende da qualidade do PDF que nos é enviado. Aqui em ótimo estado, ótimas condições de leitura. Uma fonte no tamanho também adequado. Espero que o nosso cliente goste. Se você tem PDFs de obras raras esgotadas como essa e queira solicitar a confecção de uma encadernação, é só entrar em contato conosco através de e-mail que está aí na descrição do vídeo. E se não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os vídeos que nós postamos toda semana. Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso serviço. E agradeço também àqueles que vêm fazendo isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Aqui está frio pra caramba. Está até difícil de falar. E então, o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.